Música Fala meu povo, terça-feira, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, cadê os aplausos? Isso aí, Ricardinho, como é que foi a segunda-feira, deu tudo certo, conseguiu trabalhar, conseguiu voltar pra casa? Graças a Deus, é muito importante isso aí. E olha só, quero dizer uma coisa pra você, o programa na Miriam já tá no ar, eu preciso da sua audiência até às 11 horas, vai na sua casa, encontra quem tá perdido no quarto, lá pela cozinha, pelo quintal, chama todo mundo pra sala e fica aqui comigo. Manda sua denúncia, diga o que tá acontecendo aí no seu bairro, liga pra cá, manda sua denúncia no WhatsApp, o programa é feito por mim, mas principalmente por você que tá aí do outro lado. E a gente já vai ao vivo com o Tarsísio Lime, porque um homem foi morto onde? Lá na Compensa, meu povo. E ele vai explicar essa história aqui pra gente, agora na tela do Namira. Diz aí, Tarsísio, como é que isso aconteceu, Namira? Bom dia, Luiz, bom dia pra você, telespectador do Namira, é isso mesmo. Começamos a manhã dessa terça-feira com essa ocorrência, Luiz. Foi o seguinte, o Ellison Maia da Silva, de 25 anos, foi assassinado na frente da sua casa, aqui no Hip Hop da Prosperidade, na Rua da Prosperidade, no bairro da Compensa. Esse homicídio aconteceu por volta das oito e meia da manhã. Segundo as informações que nós temos aqui, homens chegaram na frente da casa dele e o chamaram. Quando ele saiu, efetuaram esses disparos. A mulher, logo em seguida, saiu e tentou acudí-lo. São essas imagens que você vê aí. Essa mulher na foto é a esposa do Ellison Maia, de 25 anos. A polícia já está aqui no local. O departamento técnico-científico da polícia também chegou a pouco pra tentar averiguar essa situação e ver o que aconteceu. Os moradores aqui no local, os populares, não falam, pois temem represálias aqui. É uma área vermelha aqui na Compensa, Luiz. Essas são as informações até o momento. Você, telespectador, pode acompanhar outras informações sobre esse caso ao longo da nossa programação. Volto com você, Luiz. Tarcísio Lime, sai daí, meu irmão. Sai daí, então, já que é zona vermelha. Pelo amor de Deus, Deus acuda lá o Tarcísio, né, pra que nada aconteça com ele. Porque, meu amigo, você tá aí no momento que tá com a polícia ali, né, baixinho? É tranquilo. Mas no momento que a polícia vai embora, meu amigo, corre o risco ali de vida, sim. Essa situação aqui em Manaus, não vale dizer que é só na Compensa, não. É em todos os bairros de Manaus. Tá os telefones aí? 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Esse telefone é pra você ligar pra cá. Falar ao vivo com o Luiz. Se quiser falar com o Rui, pode falar com o Rui. Se quiser falar com o Baixinho, pode falar com o Baixinho. Se quiser falar com o Daniel Barbosa, pode falar com o Daniel Barbosa. O programa aqui é pra você. Se você não tiver como ligar pra cá, pro telefone fixo, quero dizer o seguinte. Manda mensagem no nosso WhatsApp, 993-27-6649. E você que quiser me seguir nas redes sociais, Raiã, coloca aí, Raiã. Luiz Rodrigues, arroba Luiz Rodrigues AM. Vem pra cá, manda lá também sugestão. Tudo que você quiser fazer, só não vale mandar noites. Vamos pra informação? E mais uma vez, a Zona Sul voltou a protagonizar mortes na cidade. Dois homens foram executados em menos de duas horas. Isso mesmo, naquela região. O que deixou a população aterrorizada. O caçador de almas, Valdir Adriano, traz detalhes. O fio de pipa próximo ao corpo denuncia a última atividade do adolescente de 17 anos. Israel Reis Fernandes, o filé, foi assassinado a tiros nesta rua da Zona Sul. O local estava lotado e houve tumulto depois dos disparos. O crime foi por volta de cinco e meia da tarde. O jovem brincava de pipa aqui, nesse espaço próximo ao residencial Prozamin, da Cachoeirinha, quando os criminosos se aproximaram. Eles estavam a pé e também em bicicleta. Se aproximaram da vítima e já dispararam pelo menos quatro vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça de Israel, que morreu aqui no local. Alguns estojos de pistola calibre 380 foram recolhidos pela perícia no local do crime. Quem quer andar por esse caminho, o resultado é esse. Segundo a polícia, o jovem já possuía passagem por tráfico de drogas. Ele pertencia a uma facção criminosa. Câmeras de segurança de um dos blocos do residencial podem ajudar nas investigações. Pouco mais de uma hora depois, Gabriel Costa de França, de 26 anos, também foi executado nesta rua do Colônio Oliveira Machado. A vítima vinha sendo perseguida desde lá debaixo de um beco, aqui mesmo na rua Nova Esperança. Quando chegou aqui, no início da ladeira, ele foi alcançado pelos criminosos, que dispararam pelo menos sete vezes contra ele. Os tiros atingiram os braços e as costas desse homem, que morreu aqui no local. Essa vítima, segundo o pessoal comenta, é uma pessoa que comercializa drogas no local. E foi perseguida aqui, agora no início da noite, e foi executada com sete disparos. Os dois casos vão ser investigados pela Delegacia de Homicídios. Que situação, né, minha gente? Morreu estudando, minha gente? Não morreu estudando. Morreu trabalhando? Não morreu trabalhando. Agora vai me dizer, a última... Olha só, a última atividade do menino, ele estava soltando pipa. Estava soltando papagaio. Papagaio. É? Então por que que mataram o camarada que estava soltando papagaio? Hein? Vai dizer que a raviola do cara era diferente do outro? Hein? O cerol do cara era diferente do outro? Hein? O que que era? Não, o camarada roubou o meu cerol, cortou o meu papagaio, eu tive que matar ele. Como é que é? A linha é chilena. O camarada tinha passagem pela polícia, né? O camarada tinha passagem pela polícia, envolvimento com o tráfico de drogas, aí foi soltar papagaio e morreu. Pelo amor de Deus, minha gente, que história pra boi dormir isso aí. O outro camarada também, né? Passagem por tráfico de drogas, venda de entorpecente no local ali. Minha gente, isso daí, sabe o que que tem que acontecer? Não precisa nem investigação, não. Não, deixa o camarada, bandido, né? Tem que ter atendimento de bandido. Tem que investigar quando um pai de família morre. Quando uma mãe de família morre, quando o estudante é assaltado, necessita de investigação. Agora, bandido? Meu irmão, bandido até é bandido. Bandido é bandido, meu amigo. Entendeu? Faz o seguinte, vai lá, consola a família, né? Meus sentimentos a essa família, porque eu tenho certeza que a família não queria esse destino pro filho, né? A mãe não queria esse destino pro filho, o pai não queria esse destino pro filho, né? A esposa, o filho não queria esse destino pro seu familiar, né? Mas infelizmente é a escolha do camarada. Quem escolhe entrar nessa vida, meu amigo, é duas coisas. Ou é caixão, né? Ou é prisão. Acabou a conversa. Ah, eu tenho que investigar que eu quero descobrir quem matou o meu filho, quem matou o meu marido. Pelo amor de Deus, minha gente. O camarada escolheu essa vida aí. Entrou pra essa vida, não consultou você. Muitas das vezes o camarada não consulta a pai, não consulta a mãe. Muitas das vezes a mãe nem sabe o que o camarada faz, com quem que ele tá saindo. Ah, minha gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O camarada escolheu isso aí. Escolheu essa situação, né? Parabéns à polícia que atendeu de imediato ali, né? Foi lá, prestou ali a ajuda que tem que prestar. Investigou o caso ali, iniciou as investigações. Mas pelo amor de Deus, gente. Bandido é bandido pra mim. Garota de programa estava pronta para mais um dia de trabalho. Garota de programa estava pronta para mais um dia de trabalho. A mulher recebeu uma ligação misteriosa, né? E após esse telefonema, ela foi morta a tiros no centro da capital. Quem conta essa história é a Mariana Rocha, na tela do Namira. Fernanda Caroline Chaves Pinho, 25 anos de idade. Segundo a polícia, essa moça trabalhava em uma casa de striptease aqui na rua Lobo da Almada, no centro da capital. Ela recebeu uma ligação aí por volta das 11h30 da noite dessa segunda-feira. Atravessou a rua, caminhou até aqui, quase a esquina. E olha, nesse exato local onde nós estamos, mostra pra mim, baixinho, as marcas de sangue aqui. Vou pedir pro meu cinegrafista Anderson Tavares mostrar aqui de perto as marcas de sangue na calçada, onde ela foi atingida com quatro tiros por um homem ainda não identificado. Três tiros atingiram a cabeça dela e um atingiu as costas. A Fernanda era conhecida como Bárbara ou Barbie, né? Trabalhava, como eu disse aí, numa casa de striptease e ainda não se sabe a motivação desse crime. O que se sabe é que ela já tem passagem pela polícia. A Fernanda, ou a Barbie, ou a Bárbara, como ela era conhecida, chegou a tentar trazer 40 quilos de maconha do Paraguai aqui pra Manaus. Foi presa em Campo Grande durante uma rebelião, conseguiu escapar. Veio parar aqui em Manaus, de volta, onde trabalhava nessa casa de striptease. A família dela esteve no local, mas não quis gravar entrevistas. Não sabe dizer aí se a Fernanda, ou a Barbie, ou a Bárbara, como era conhecida, tinha aí, sofria algum tipo de ameaças aqui em Manaus, né? A polícia investiga esse caso. Algumas cápsulas de pistola foram encontradas próximas ao corpo dela e elas estão sendo periciadas. A polícia vai trabalhar com imagens de câmeras de segurança que tem nesses vários estabelecimentos aqui na rua Lobo da Almada, pra tentar investigar esse caso, pra tentar chegar até o autor da morte dessa moça, conhecida como Bárbara Caroline. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Que situação, minha gente, né? A moça tava atrapalhando, de repente recebe um telefonema misterioso, sai do local e lá estava o autor do crime. Não se sabe a motivação, não sabe quem atirou, não sabe como que isso aconteceu. Minha gente, deixa eu contar uma coisa pra você. A pessoa já tinha passagem pela polícia, fugiu do sistema prisional, voltou pra Manaus. Com certeza essa moça já tinha vários inimigos. Tentou passar, tentou trazer do Paraguai drogas. Minha gente, a gente fala, tanto a moça era feia, não era feia, era simpática, mulher bonita, né? Mulher bonita. Coloca a imagem dela aí, Gisele, pra mim, se você puder. Menina, olha aí, ó. Menina bonita, né? Simpática. Poderia ter conquistado um outro caminho, poderia ter ido por outro caminho, poderia ter conquistado outras coisas, mas quando você entra no mundo do tráfico, você conquista inimigo, né? O que mais tem é inimizade, né? O que você conquista ali é coisa momentânea. A gente cansa de falar aqui, minha gente, o que a gente vai mostrar de gente morta hoje por conta do tráfico de drogas, minha gente, é incrível, é muita coisa. Muita gente que morre pelo tráfico de drogas, mas hoje aqui o programa, minha gente, se espremer, sai maconha, sai cocaína aqui. Porque o que mais tem hoje é caso com o tráfico de drogas, né? Moça dessa, bonita, simpática, morre por conta dessa situação. Olha o histórico dela. Olha o histórico dela. Rui Mendes que tá atrás de uma namorada, imagina se ele se envolve com uma pessoa dessa. Coitado do Rui Mendes. Meu Deus. Pelo amor de Deus, minha gente. Olha essa imagem aí, ó. No momento que ela tenta entrar com drogas vindas do Paraguai. Minha gente, que situação. Não é esse destino que a gente quer pras pessoas aqui em Manaus. Pelo amor de Deus. Mais uma que morre por conta dessa maldita da droga. Maldita droga. Que acaba com família, que acaba com histórias, que acaba com a juventude. E olha só, minha gente. Um cavalo de 32 anos foi preso após agredir a própria mulher no bairro do Colônia Antônio Aleixo. Na zona leste da cidade. Quem traz as informações é a Bárbara Mitoso. Isso, meu. A Bárbara Mitoso não é a Bárbara que a gente mostrou agora, não. E vai falar sobre esse caso ao vivo aqui na tela do Namira. Bárbara, conta pra gente como é que essa situação aconteceu aí. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que está acompanhando o programa Namira desta terça-feira. É isso mesmo, Luiz. Esse casal, inclusive, peguei informações aqui com a polícia, né, na delegacia especializada em crimes contra a mulher, de que esse casal, ele estava em uma festa. E ao chegar dessa festa, por isso que tudo isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã, eles teriam brigado por ciúmes, inclusive. E aí começou toda a briga e o homem acabou agredindo essa mulher. Como ali próximo moram familiares, né, e acabaram denunciando para o 190. E aí a polícia foi lá e constatou que realmente tinha acontecido aí essa agressão, né, essa violência doméstica, porque era visível, né, o rosto da mulher estava completamente machucado. E o homem foi, veio pra cá, né, pra delegacia especializada em crimes contra a mulher. Inclusive, somente de sexta-feira até hoje, Luiz, segundo a doutora Débora Mafra, já foram cerca de 150 boletins de ocorrência aqui de violência doméstica, né. E o que está no ranking aí é porque, geralmente, o homem não aceita o término do relacionamento. E em segundo lugar está o ciúmes, que foi o caso dessa agressão, né, dessa violência doméstica lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. E eu vou conversar com a doutora Débora Mafra, que já está aqui do meu lado, sobre esse caso em específico e também sobre a questão de violência doméstica, que é uma coisa que, infelizmente, acontece muito na nossa cidade, no Brasil todo, né, doutora? Muito bom dia. Bom dia. Realmente, a violência doméstica, ela está dentro das casas há muitos anos, né, a Lei Maria da Penha tem apenas 13 anos, que está mudando essa cabeça, mas ainda hoje temos uma demanda reprimida muito grande, apesar de muitas mulheres hoje já estarem vindo à delegacia da mulher, denunciando seus agressores e terminando com o fim dessa violência, porque não tem como viver num lar violento, onde deixam as crianças traumatizadas, fazendo vítimas reflexas da violência doméstica, inclusive a sociedade paga por isso, tendo violência fora, porque queira ou não, a família célula mata da sociedade e tudo que acontece na casa acaba saindo e refletindo na nossa sociedade. É, e doutora, nesse caso específico desse casal, né, eles vieram pra cá, foram ouvidos, e o que que acontece com essa pessoa depois desse procedimento? Ele foi pra audiência de custódia, né, pra que o juiz verificasse se valeria a pena soltá-lo na custódia e ele responderia o processo em liberdade ou se transformaria em prisão preventiva, a prisão em flagrante. Então nós temos que esperar a decisão do juiz pra saber o que houve, né, porque realmente o crime foi grave, foi crime de ameaça e ilusão corporal, combinado com violência doméstica. E doutora, nesse caso cabe aquela medida protetiva? Sim, ela já saiu com a solicitação das medidas protetivas e o mesmo juiz da custódia, ele já defere ali naquele momento e já faz também o agressor tomar ciência que ele não pode mais voltar pro lar, que ele não pode chegar perto da vítima, nem dos familiares dela, nem das testemunhas do fato e não ter nenhum tipo de comunicação com ela também. E doutora, tira uma dúvida, né, que muitas pessoas sempre falam em relação à medida protetiva, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas é só um documento, como é que é isso, enfim. É, essa medida protetiva após a ciência do agressor, ela tem uma força muito grande, porque se o agressor não obedecer, não cumprir o que está escrito ali, hoje é crime de descumprimento em medida protetiva. Então a vítima deve vir fazer o registro pra que a gente represente pela prisão preventiva e ele vai preso pelo descumprimento, ou também pode chamar um 9-0 no momento que está havendo aquele descumprimento, pra que ele seja preso em flagrante. E não basta ter outros crimes envolvidos não, apenas o descumprimento por si só, já cabe prisão. Como? Se ele tem que ficar afastado dela a 300 metros, se ele estiver próximo a ela a 200, quer dizer, ele já está descumprindo medida protetiva, ele não precisa xingar, nem bater, nem ofender ela. Somente esse descumprimento já cabe à prisão. E doutora, agora o presidente Bolsonaro sancionou uma lei, né, um projeto de lei, em relação aos agressores repassarem, né, aquele prejuízo financeiro às unidades de saúde. Mas a gente estava conversando antes também que já existe, né, também o ressarcimento para as vítimas. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre essas duas. Sim, né, a vítima já tem a reparação civil já, né, tanto que se ela fica com marcas, danos morais, qualquer tipo de dano material, ela pode entrar em juízo na parte civil para que seja ressarcido dos seus prejuízos, tanto físicos, emocionais, morais, patrimoniais, porque já é garantido em lei. E agora, também, o SUS vai ser ressarcido pelos agressores de violência doméstica, porque eles estão causando um mal à vítima e, na verdade, trazendo um prejuízo ao Estado. E também a tornozeleira que for colocada nele, a tornozeleira eletrônica, ele mesmo vai pagar. É um modo, mais um modo, de coibir a violência doméstica, punindo o agressor no bolso, que é uma das punições que realmente faz com que o agressor queira não fazer mais a violência doméstica, pensando em tudo que pode acontecer com ele. Além da prisão, pagamento também de dívidas ao Estado. E, doutora, para aquela mulher que está em casa, está assistindo hoje, de repente, sofre algum tipo de violência, porque a verbal também é um tipo de violência, enfim. Eu queria que a senhora desse um recado para essa pessoa. Olha, não sofra violência doméstica. A violência verbal, ela existe, pode ser moral, que são aqueles xingamentos, humilhações, os palavrões que ele fala a você. E pode ser a violência psicológica, que são aquelas ameaças. Violência patrimonial, que é quebrar os objetos que você gosta, rasgar sua roupa. Sexual, não quer ter relações sexuais com ele. Quem manda no corpo é a mulher, ela é dona do próprio corpo. Pode ter também a violência sexual. E a violência física, como foi esse caso, desse flagrante, que deixou marcas na mulher. Qualquer tipo dessas violências que você esteja sofrendo, não sofra mais. Vem até a Delegacia da Mulher, denuncie, registre um BO, solicite as medidas protetivas e vai ter uma rede de proteção, de amparo a você. Tanto quanto o aplicativo, Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar, a Sejus, que com diversos serviços, inclusive até profissionalizante, para que você não sofra mais esse tipo de violência. E nós, quanto Polícia Civil, fazendo um inquérito policial, busca de pertences e dando toda a proteção necessária a você. Só o número, delegada, daqui da Delegacia, qual? 32, 36, 70, 12. E tem também os disques, que valem muito a pena, que é o Disque 181, o Disque 180, para fazer denúncia anônima. Até a própria vítima, às vezes, está em um cárcere privado, até psicológico, com medo de sair para fazer a denúncia. Use esse meio também. E o último meio, se estiver acontecendo agressão naquele momento, naquele fato, você está assistindo ou você está sofrendo, ligar para o 190, como fizeram a vítima desse flagrante, para trazer o agressor preso naquele momento. Obrigada, delegada, pelas informações e pela participação no programa Namira. Então, olha só, Luiz, o que a doutora falou, não tenho nem o que comentar, porque ela realmente falou tudo, você que está em casa, se alguém, e também não só a pessoa que está sofrendo, mas se alguém vê outra pessoa sofrendo, qualquer tipo de violência, também pode denunciar. Volto com você, Luiz. Obrigado, Bárbara Mitoso. Deixo o meu abraço aí para a doutora Débora Mafra, que está sempre cooperando com a gente aqui no programa Namira. É isso aí, meu amigo. Alô, cavalinhos. Alô, cavalinhos. Você que gosta de bater em mulher, você covarde mesmo. Isso. Você, cabra safado, cabra da peste, que diz, ah, lá em casa eu fui criado assim. Lá o papai era assim que tratava a mamãe. Mas você não é papai nem mamãe, você é outra pessoa. Trate a sua mulher do jeito que ela merece. Tá certo? Ô, meu amigo, você vai pagar muito caro. Imagine você pagar para o SUS, pagar para a mulher, entendeu? E correndo o risco ainda de ser preso, né? Que coisa maravilhosa. Cavalinho vai ter que ser domesticado agora, né? É o cabra da peste, vai pegar uma lapada, falar da mãe. É assim mesmo. É assim mesmo. Estou me empolgando, velho. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Manaus vai completar 350 anos nesse mês de outubro e a TV em Tempo está lançando uma campanha. Além de matérias especiais e também conversas com especialistas, nós queremos você que está aí do outro lado participando também. Dizendo o seguinte, qual é a Manaus que você quer para o seu futuro? Hashtag Manaus do meu futuro. Faça um vídeo igual a esse que fizeram aqui. Manaus do meu futuro é educação, segurança e saúde. Manaus do meu futuro é